Você que já entendeu que o segredo da riqueza não é estocar produtos, ter trabalho com logística, matéria-prima, isso já foi importante, mas as coisas mudaram. Nos dias de hoje, quem realmente está buscando a riqueza tem que focar apenas em uma única coisa, a venda. Não só a venda, mas a venda em escala, você vender diversos produtos para diversas pessoas. Imagina a possibilidade de você vender inúmeros produtos sem ter nenhum deles em mãos. Com isso você evita diversos problemas de um e-commerce tradicional. E eu vejo que o maior problema deles é você ter produtos parados que não vende. E você que está começando agora nesse universo de dropshipping, e você já entendeu como é incrível o seu funcionamento, E principalmente sabe que os maiores gigantes da internet já utilizam isso, porque até mesmo eles já entenderam que o segredo é focar na venda. Porém, nem tudo são flores. Se você vive maratonando vídeos no YouTube, comprando cursos, preciso te informar que eu já tive uma loja grande de dropshipping. E eu tenho conhecimentos importantes para te falar nesse vídeo. E se você não tomar cuidado, o seu sonho pode virar um grande pesadelo. E o último deles, sem sombra de dúvida, é o mais importante de todos. Por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E se você já está gostando do conteúdo, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda eu a entender que você gostou do conteúdo. E eu vou preparar mais conteúdos assim para você. E se você quiser saber mais sobre empreendedorismo digital, aqui é o seu lugar. Já se inscreva aqui no canal Motivando. Quais são os principais problemas para quem está começando no dropshipping? E como evitar? O primeiro e grande motivo é o custo. Ninguém coloca na ponta do lápis quando você faz curso, fica vendo vídeo no YouTube. Ninguém vai te colocar isso na ponta do lápis. Então somente quem tem experiência, já fez dropshipping ou faz dropshipping, consegue te falar essas coisas. E infelizmente, muito curso que você vê aí, ou conteúdo, o pessoal nunca fez dropshipping e está querendo ensinar isso. Isso é um divisor de águas. Porque às vezes você fala, pô, dropshipping é legal, você não tem estoque, você consegue escalar, você consegue vender um produto que você nem tem. Ok, é realmente é verdade. Porém, existem custos de operações que se você não saber que plataforma fazer, se você não saber como o tipo de checkout, o tipo de pagamento escolher, a sua margem vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, vai ficar um custo alto para você. E você vai ganhar muito pouco. Às vezes acaba nem valendo a pena. Um dos principais custos é em relação à plataforma. Então, tem a plataforma Shopify, que ela é internacional. Todo mundo fala dela, é uma excelente plataforma. Porém, custo em dólar, você vai pagar em torno de 100 a 150 reais por mês, tá? Então, primeiro, é um aluguelzinho que você vai ter ali. Ah, Du, mas 150 reais é até que vai, até que dá para levar. Porém, não só tem isso de custo. Tem mais custos. Quando chega no final das contas, você acaba vendo que sua margem vai diminuindo cada vez mais. E quem acaba ganhando muito são as plataformas. Além da mensalidade do Shopify, ele também vai te cobrar uma porcentagem por venda. Então, ah, você fez uma venda, é 2%. É 1%, dependendo do plano do Shopify. E, ah, é 1% é nada, 2% é nada. É sim, em grande volume é sim. E tira a sua margem, a sua margem de lucro, que é para você ali, né? Afinal, você está trabalhando para ter lucro. Então, conforme esse lucro vai se diluindo em plataformas e plugins, você acaba perdendo dinheiro. Tem mais um custo também no dropshipping, que é o custo do gateway de pagamento. Ah, Edu, o que é isso? É onde a pessoa vai fazer o pagamento. Então, ela vai lá, ela vai para o mercado pago, pague seguro, em diversos gateway de pagamento. Vai comer a margem ali, ah, se a pessoa for parcelar o produto, ele vai jogar uma margem maior. Então, são vários motivos. O principal motivo, igual eu falei, a mensalidade do Shopify. Segundo, você escolheu o Shopify. Segundo, a cobrança de porcentagem. Terceiro, o método de pagamento. Então, ah, Edu, eu peguei um produto de 100 reais e estou vendendo por 200 reais. Eu estou com lucro de 100%. Não. Por quê? Porque você perde ali na mensalidade da loja, você perde na porcentagem da venda, você perde no gateway de pagamento. Ah, e antes do gateway de pagamento, tem também o método de intermediação. Que se você usar o Shopify, você vai utilizar o Oberlo, que é o quê? Que é o sistema, ele faz automático. Ele já pega os dados da pessoa, preenche no AliExpress automaticamente. E esse intermediador, ele também é cobrado de acordo com a quantidade de vendas que você tiver. Ou seja, quanto mais ferramentas você tiver, menor é seu lucro. Uma vez eu estava com sociedade, com um amigo, fazendo drop e fizemos cerca de 30 mil reais. E no final das contas, ia sair ali pra gente em torno de 6 a 7 mil reais, porque a conversão estava muito alta. Então, você movimenta muito dinheiro. Esse dinheiro acaba se diluindo nessa plataforma e sobra pra você uma margem pequena. Então, assim, ah Edu, pô, mas tá bom pra mim 5 mil. Tá ok, mas pra você movimentar esses 30 e pra você comprar produto, né? Então, você tem que estar ali preparado com o capital. Então, o que eu tô querendo te dizer nesse vídeo aqui? Eu quero te dar o caminho das pedras. Curso nenhum vai te dar, tá? Nenhum vídeo no YouTube aí, o pessoal não vai falar isso. O pessoal enrola, só cozinha ali. Ah, não sei o quê. Não fala a real. Então, a real ali de quem tá operando mesmo ali, tá vendo, é que a margem é baixa. Entendeu? Se você não tiver preparado, você vai lá, faz loja no Shopify, faz tudo lá e aí depois chega no final do mês, não bate a conta, você sai até no negativo. Então, tem que ficar muito ligeiro com isso, tá? Esse vídeo aqui, por isso que eu tô te falando, deixa um like aqui, que é um vídeo top aqui. Eu tô sendo muito sincero com você e eu não tô só falando problemas não, vou te dar a solução também. A melhor solução pra você ter uma loja de drop e ganhar dinheiro, tá? Então, já deixa o like aqui no vídeo, fica atento aqui, não pula, não passa o vídeo, porque eu vou falar ainda a melhor forma de você ter sua loja de dropship. E não acaba por aí, tem ainda o custo de marketing. Como que eu vou vender um produto se eu não anunciá-lo? Então, não tem como, né? Então, aí chega lá no custo de marketing. Ah, gasto 30 reais ou 20 reais pra fazer uma venda. Puxa, aí já comeu uma margem grande. Então, a cada 30 reais você faz uma venda, tá? Então, aí tira o custo de marketing. É custo de plataforma, porcentagem por venda, gator de pagamento, aplicativo de intermediação. Pô, e aí? Sobra o que pra você? Todo mundo ganha dinheiro e você fica chupando o dedo, né? Então, é isso que acontece, viu? Não vai caindo nesses papos de guru de curso, que isso vai acontecer com você. Aí você vai falar, caramba, bem o que o Edu falou. Então, eu tô te sendo muito transparente aqui e eu vou te dar a solução. Calma que eu vou te dar a solução, que essa solução vale muito a pena e você ganha muito dinheiro. Vamos lá. Porém, existe uma forma de você driblar todos esses custos, se você está começando agora. Um deles é você ter uma hospedagem de site, que faz praticamente tudo que estes sistemas caros cobram. Mas com um valor muito mais baixo. Pra você ter uma noção, um pacote de 12 meses de hospedagem, você vai ter um custo em torno de 60 centavos por dia. Você pega um pacote anual, um pacote prêmio, cheio de vantagens, cheio de ferramentas e tudo mais com domínio. Ou seja, o nome da sua loja, www.nome-da-su-loja. Tá, um pacotão. Um sistema de loja virtual, que é o e-commerce, que é muito, muito utilizado em todo o mundo. Você ainda pode parcelar em 12 vezes essa hospedagem, que é um valor baixíssimo num pacote anual. Ou seja, a sua porta de entrada para o dropshipping, dessa forma, é a melhor, é a mais inteligente, com o menor custo possível. E o mais interessante de tudo isso, é que você vai ter tempo aí, você tem um ano, um pacote de um ano. Você pode ir configurando a sua loja, sabe? Deixando ela bonita, confiável, passando uma boa impressão, pra que as pessoas realmente confiem na sua loja. Então, sem aquela loucura de falar, poxa, todo mês eu cobrar ali 150 reais e não sei o que. Não, praticamente um plano de pacote, 12 meses de hospedagem, você vai pagar em torno de 190. Você paga em uma vez, pode parcelar se você quiser, em 12 vezes. Praticamente 60 centavos por dia. Bem mais barato, né? Vamos ser sinceros. E, inclusive, é uma informação importante. Esses planos todos aí que vende, falando que fazem drop e tudo mais, eles têm uma hospedagem por trás. Mas, não é impossível. A hospedagem é a estrutura que deixa um site no ar. Não tem como. E tem uma ferramenta aqui que faz dropshipping, tá? Mas ela tem uma hospedagem ali, que ela tá alocada ali. Então, nesse vídeo eu tô te ensinando a driblar todos esses custos desnecessários de empresas gigantes aí, que querem lucrar muito. Então, eu tô te dando um caminho, um atalho, pra você economizar bastante. E ter uma loja legal de drop aí, com custo baixíssimo. Cerca de 60 centavos. Não é nem um cafezinho que você tomou na padaria. Tá, Edu, você tá falando aí e tal que é hospedagem, mas qual hospedagem? Como que faz esse negócio? Eu não vou aqui te dar a metade da informação, não. Eu vou te mostrar tudo aqui, como fazer e tudo mais. Tá, então vamos lá. Calma aí. Inclusive, inclusive, eu tô fazendo um curso completo, ensinando tudo de graça. Tudo de graça. Ah, Edu, eu quero esse curso. Então, se você quer esse curso, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição. Se o link não tiver na descrição, você salva esse vídeo aqui, nos favoritos, pra você ver. Tá, porque eu vou entregar tudo de graça. Conteúdo completo. Os gurus vão ficar tudo doidos. Caramba, meu, tá entregando de graça. Vou entregar de graça, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Hospedagem, ok, Edu, entendi que é hospedagem. Como que eu faço? A melhor hospedagem do Brasil e uma das melhores do mundo é a Hostinger. Eles estão com uma estrutura absurda. Estão crescendo assim de forma absurda. E eles fizeram uma parceria com o canal, entregando um desconto incrível. Pra você ter uma noção, o plano de hospedagem normal, ele é em torno de 400 reais, 400 e poucos reais. Ele vai sair pra você em torno de 190 reais. Vai depender da inflação. Então, a inflação, tudo tá subindo, tudo tá mudando. Então, assim, eu não sei quanto que você vai, quando você clicar aqui, vai estar o valor. Mas uma dica que eu te dou é a seguinte. Se você demorar, mais caro vai ficar. Quanto mais tempo você demora, mais caro fica. A inflação, tudo sobe, tudo muda. Tudo depende do dólar, depende, enfim. Então, fica a dica. Quer montar a loja de dropshipping? Já tô te dando uma dica de ouro pra você driblar todos os custos desnecessários. Então, pelo menos o mínimo você tem que ter que é a hospedagem. E já vem a hospedagem e o nome do seu site. Então, só pra você ter uma noção. Bom, esse pacote que eu tô te falando aqui, você vai ter o domínio, que é o nome da tua loja virtual, www.onomedassualoja.com.br. Gratuito. Esse domínio durante um ano. Você vai ganhar ele. Você vai ter certificado de segurança. O que é isso? É um cadeado que fica em cima do teu site. Ele é um cadeado ali que traz segurança pro seu site. Criptografando o site. Isso é muito importante pra você. Muito importante para o cliente que vai colocar os dados ali pra comprar na sua loja. E isso tudo também traz confiança, segurança pra sua loja. Porque a pessoa que entrar na loja e não tiver esse cadeado, vai estar escrito assim, ó. Site não seguro. Quem é que vai comprar de um negócio escrito site não seguro? Ninguém vai comprar. Então, importantíssimo você ter lá um certificado de segurança. Você ganha também, gratuito também. E tem mais vantagens. Tem uma série de vantagens. Tem e-mails. Até 100 e-mails grátis você consegue ter. Então, e-mail profissional. Contato, arroba o nome da sua loja, .com.br. Tudo isso dá segurança. Fora isso também, a hospedagem é muito rápida. É interessante eu falar isso pra você. Eles criaram uma estrutura no Brasil de data center. Ou seja, o seu site pra abrir, não precisa ir lá fora, pegar informação, voltar e abrir. Não, é muito rápido. Tudo SSD. O computador não é aqueles HD antigos. É tudo SSD. A velocidade, o tempo de abertura é muito rápido. Por isso, antes eu utilizava HostGator. E eu migrei pra HostGator. Justamente por causa disso. Por causa de velocidade. Ah, Edu, tudo bem. Eu fiz minha loja. Fiz com calma. Fiz ali a marca. Fiz tudo certinho. Tá tudo lindo. Sem pressa. Eu não vou ficar ali aquela correria de Shopify me cobrando todo mês. Tenho minha hospedagem por um ano pra mim fazer minha loja acontecer. Beleza, Edu. Porém, a loja começou a vender. Tá vendendo pra caramba. Vendendo muito. O que que eu faço agora? Você pode migrar depois de um plano compartilhado, que é esse que eu tô te indicando, que tem um custo mais baixo. Aí você pode migrar para um plano melhor. Tá tendo muito acesso. Tá tendo muita gente comprando. Aí você migra pra um plano melhor. Mas aí você já vai estar capitalizado. Já vai estar com dinheiro. Tá? E pra você conseguir o desconto que eu te falei, que é um desconto surreal, muito bom e único, tá? É importante falar isso aqui. É por CPF. Não adianta... Ah, eu já comprei uma vez o rostinho e vim de novo. Aí não adianta. Não vai funcionar. Ele funciona uma vez. E funciona a primeira vez que a pessoa clica. Então, às vezes a pessoa é curiosa, vai lá, clica. Ah, vou clicar pra ver. Pum, clicou, já era. Perdeu. Ele é um cookie. Então, toda vez que clica ali, ele ativa. Se você não entrar na hospedagem e não aproveitar, você perdeu o cupom, já era. Antes de você clicar no link aqui embaixo, tem aí mãos, tudo certinho, o cartão de crédito ou o Pix, enfim. E não é só esse desconto. Tem várias outras vantagens além do desconto. Tá, Edu? E como que eu faço, então? Então, vamos lá. Aqui embaixo, o primeiro link da descrição, aqui embaixo, tá? Primeiro link na descrição e também o primeiro link no comentário fixado, tá lá o cupom. Você vai clicar no cupom ali, tá as instruções bonitinho. Vou deixar tudo certinho pra você, pra não ter erro. Clicou no link e vai entrar dentro do site oficial da Hostmer. Ali já vai entrar um desconto legal. Porém, antes de finalizar a compra, você vai ter a opção ali de colocar um cupom. E aí você vai colocar o cupom que tá aqui embaixo. importantíssimo. Muita gente me chama no WhatsApp, manda mensagem no direct e fala, Edu, perdi o cupom. O que que eu faço? Porque às vezes entra direto pelo site da Hostmer e tenta usar o cupom ou faz vice-versa. Clica aí no uso cupom, se perde tudo, se embanana e acaba que meio que não consegue o desconto. E como eu falei, ele expira, ele perde. Então assim, primeira coisa, clicar no link aqui embaixo. Clicou no link e vai abrir a tela da Hostmer. Abriu a tela da Hostmer, você já vai escolher lá o que quer hospedagem, tudo certinho. Antes de você finalizar a compra da sua hospedagem, tem a opção, eu tenho o cupom de desconto. Você clica e ali você coloca o cupom, tá? Ele só vai funcionar se você clicar nesse link, tá? Se você fazer tudo, se você fazer errado ou ir direto pro site lá, você acaba perdendo. Não tem o que eu fazer, tá? Não adianta nem me chamar no WhatsApp, Edu, o que eu faço? Muita gente faz isso e eu falo no seguir o passo a passo. Então segue o passo a passo, não muda nada, porque senão você perde, você que vai perder. Então não erra, aqui embaixo tem o passo a passo. E também, Edu, tô com dúvida, eu não sei o que fazer, tô perdido. Eu vou também fazer um passo a passo de tutorial. Aqui embaixo na descrição vai ter um link com o passo a passo, ensinando tudo bonitinho. Olha, clica aqui, faz assim, faz assado e você não vai ter erro não, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar. Edu, tô com dúvida mesmo assim. Me chama no WhatsApp, me manda mensagem no direct que eu vou te responder. Eu respondo todo mundo. Então, tem dúvida, me chama lá que eu te ajudo. Tá, Edu, beleza. Mas e aí? Comprei a hospedagem. E agora? Como que eu faço a loja virtual? Como eu te falei, eu vou entregar esse curso gratuito. Eu tô desenvolvendo já ele. Eu vou entregar ele gratuito com passo a passo, clique a clique. Você não vai pagar nada de graça. Conteúdo de alto valor. Nenhum curso entrega isso. Nenhum curso entrega isso. Então, ai, Edu, mas como que eu recebo em primeira mão? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu quero curso Hostinger. Tá, não tem segredo. Eu quero curso Hostinger. Colocou aqui nos comentários. Eu vou receber a notificação e você vai receber em primeira mão. Então, saiu as primeiras aulas do curso. Eu já vou enviar pra você. Curso tudo detalhado, tudo bonitinho. Tá bom? Então, é o seguinte. Já te entreguei o ouro. Se você não deu like ainda, dá um like aqui no vídeo pra me ajudar. Pra me entregar mais conteúdo, assim, de valor. Pra me saber que realmente você gostou desse conteúdo. E eu entregar mais conteúdo de valor como esse pra você. E caso você esteja com dúvida, tá? Às vezes você fez um curso aí. Alguma coisa. A pessoa tá te indicando a HostGator. Aqui, olha só. Esse vídeo aqui. Eu tô te mostrando a diferença das duas hospedagens. E por que eu escolho uma e não escolho a outra. Então, caso você queira saber. É só você clicar aqui. E eu te espero lá. Tá bom?